Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida E nunca me cansarei Cinco meses depois eu tava jogando bola Diga pra ele Ela é doce É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Mas sempre muita coisa Já vi fogo e terremoto Olha a tremenda Mas passou Vento forte que passou Se não passou vai passar Já vivi Já vivi tantos perigos Deus tá aqui Da madrugada Enche o pulmão Enche o pulmão Declare Declare Tudo soz em as estrelas E amar os seus limites Sejam cheios do Espírito Santo Declare! Nem culpa Repita De pé diante de nós E a tempestade Chante a alma Na volta que eu vivi Tudo criou Pois sua palavra Ela é pura É tudo Para os que Ele vem Glória a Deus! Glória a Deus! Está feliz gente